Música O que está acontecendo aqui nessa assembleia de professores é o seguinte O subsídio que o governador propôs é um congelamento salarial Deixa de levar em conta o tempo de serviço A cada dois anos você recebe um aumento A cada cinco anos você recebe outro aumento Então o que ele propôs foi um congelamento salarial E desconsiderar todo o tempo de serviço O que eu coloco para todo o movimento, para os professores Que eu comecei a dar aula ano passado E estou recebendo o mesmo tanto do que quem dá aula há 20 anos Então quer dizer que o governador não está valorizando o professor E o que eu falo é que o pessoal tem que levar esse encontro Tempo de serviço, tempo de contribuição para a formação do nosso estado E vir para a greve, aderir Quero convocar os meus colegas de escola Minha escola, o SESEC Bertin, um único professor e 65 funcionários que participam da greve Quero convocar Bertin Peso aqui para lutar para ter mais respeito com o professor, com o profissional da educação Sim de útil também, respeitar também mais os profissionais e lutar mais ainda Porque ano passado nós saímos daqui com a ideia de subsídio Depois eles têm pedido para nós tirarmos o nosso contra-cheque Então nós temos que decidir aqui Vamos aceitar as propostas dele ou não Mas continuar Não sair da greve sem nada Porque se tem alguém que acha que o subsídio é melhor para ele Porque ele não tem direitos adquiridos Ele vai enxergar que ele também fica melhor no piso salarial Por isso o retorno à remuneração antiga deve ser feito Porque faz parte da nossa estratégia de luta pelo piso salarial E nós não vamos ficar sentados esperando o Ministério Público só nos procurar para discutir reposição de aula E não vamos ficar sentados esperando o TJ falar que tem que voltar para a sala Quem vai procurar a justiça em Minas Gerais esse ano é a categoria que está em greve Nós queremos propor uma nova Assembleia no dia 16 Essa é a categoria que começa com a unidade necessária Com uma lei general, seu favor E com uma estratégia jurídica e políticas Para fazer com o governo do Estado Que é ruim e que desfruta o piso salarial Nós vamos ouvir muita coisa durante essa greve Nós vamos ouvir que designado não pode fazer greve Aí a gente vai ficar volatilho de sindicato Abrir a lei dos direitos de neve E nós vamos saber que designado e representado pode fazer greve Nós vamos ver que a gente não pode fazer greve Nós vamos ver que a gente não pode ir à escola para falar sobre o movimento Porque a gente não pode ser coagido E nós temos o direito a fazer o greve E o deitado sexual permanece O nosso compromisso que é pouco É quando meus salários não dizem integralmente Se o governo for comprar Meu bem, eu estou desvando O nosso compromisso é a continuidade da greve Nós vamos ver o que é o dia 16 A questão judicial no dia 10 de junho E até a próxima semana Visitar as escolas, conhecer os colegas, as trevas e os jornais Para que no dia 16 tenha mais gente do que tem aqui Que não tenha certeza que terá Essa é a greve, a proteção, a gente não fazia Que hoje é o governo que pode valer O governo que não cumpre uma lei E paga um pito de 379 mil reais É a proposta da direção E que a gente se encontre Como policiais e filhos e militares Aqui a pouco, na próxima 7 Aja a mão A gente se encontre Em Minas Gerais não se valoriza educador Não se valoriza o trabalhador na escola Trabalhador na escola tem que ter salário digno Digno para alimentação, moradia, lazer e cultura A gente não quer só comida, mas não, gente Hoje, pessoal, vamos lá Aibilização, bandeirinha para cima E tem médico, dentista, engenheiro, advogado Todos passaram pela escola um dia, né gente? Então valorize o trabalhador em educação E é isso que a gente está aqui na rua hoje Para dialogar com a população e dizer que eles são os trabalhadores de educação da rede estadual E estamos mais uma vez na rua e agora em greve por tempo indeterminado E a culpa é do governo do estado, o governo Anastasia Que não cumpre a lei, é o governo fora da lei É lei pagar o quiso salarial nacional O que o senhor acha aí do dinheiro que está sendo gasto com a Copa do Mundo E o estado que as escolas se encontram Escola estadual Isso aí vai na cabeça do povo O povo quer novela, o povo quer Copa O povo quer futebol, não cobra nada Olha a ideia de que a Copa está tirando dinheiro da educação Está tirando dinheiro da saúde, da segurança Esse dinheiro gastado na Copa Podia pagar as pessoas Pagam os guardas Você gastando dinheiro mais com a realidade Que é que é a vaidade Estou empregando dinheiro na vaidade E deixando essa necessidade Olha o povo que cobra O povo quer acordar, ué Acorda, minha querida Isso aqui é um movimento histórico Não estou falando, mas isso aqui é importante Abaixo a ditadura sensacionalista da mídia E do nosso querido governador Anastasia O brasileiro está aprendendo Está ficando esperto Isso aqui é o povo reclamando Está na hora do povo acordar e ver o que é o Brasil Está na hora da gente fazer justiça Para o tamanho desse país Um paraíso Um país de riqueza Mas que até hoje o povo está na pobreza Está na miséria A gente vai mudar isso aí Eu penso que O policial Pedindo o piso de 4 mil reais Nós Educadores E Comprando o piso de 1.500 Isso para nós é um fechamento Porque a segurança não pode ser Superior na educação A educação é É o mais importante Sem educar não tem jeito Eles preferem reprimir Muita feira Outra semana Está na outra categoria E vai bonificar o movimento Para contar para o país inteiro Que o salário é ruim para a educação Que o policial Que o trabalhador da saúde Que o condutor fiscal É ruim para todo mundo E do Itaba Tem uma vantagem Que é uma cidade pequena Então assim Nós temos mais ou menos As 20 escolas estaduais E agora nós conseguimos 70% de adesão Nós estamos voltando Para a escola Nós estamos conversando Com os nossos colegas Mostrando para eles Que esse subsídio É uma grande armadilha Que a gente não pode aceitar Esse subsídio E que na luta É na pressão Que esse governo Neoliberal Vai ter que aceitar A lei E vai ter que cumprir a lei E pagar o piso Para todos nós Funcionários Públicos De Minas Gerais A polícia civil E vem trabalhando Com o salário de miséria O pior salário do Brasil E nós agora estamos juntos Com a educação Com o funcionário público Para lutar junto Para melhorar o salário nosso A polícia civil Ela vem sendo sucateada Há mais de 20 anos Porque os governadores Todos os políticos Não querem Uma polícia civil boa Porque se a polícia civil for boa O que vai acontecer? Vai prender o político corrupto Igual a polícia federal Então eles têm medo Da polícia federal E das polícias civis Que elas parecem Terem medo da educação Porque se o povo tiver educação Vai aprender a votar Vai aprender a reivindicar Então eles não querem Saúde, educação E seguir polícia investigativa É isso aí A nossa senhora é o governador Manipulado pelo PSDB O pior salário do Brasil Um, dois, três Vai no 5 mil Nós é que fazemos a história do Brasil Um, dois, três Vai no 5 mil Nós é que fazemos a história do Brasil Eu acho que esse movimento vai ser um movimento que vai ficar bem marcado na história de Minas Gerais, na história do Brasil, essa união de servidores. Servidores não só da educação, mas servidores públicos de todas as categorias, porque isso aí mostra a união da categoria e a tendência é ter a união mais e mais de outras categorias da saúde, de mais do que, porque a gente está vendo que o país está precisando, diz que Minas Gerais está precisando dessa união, precisando, todos estão precisando de ser valorizados. A valorização não está tendo por nenhum servidor, não é só com o professor, é com a segurança, é com a educação, então não está tendo valorização por todas as categorias. Isso aí mostra que o povo sempre dá um basta, o povo vive, dá um basta. Micas Gerais Legenda por Sônia Ruberti